Agentes do BAEP recuperaram uma carga roubada de eletroeletrônicos em uma chácara no Jardim Salgado Filho, na zona norte de Ribeirão Preto. Os policiais foram ao local após uma denúncia anônima de que os suspeitos estariam desmanchando um caminhão roubado, desaparecido há dois dias nas proximidades do bairro Ribeirão Verde. 14 aparelhos de TV, 4 geladeiras, uma bicicleta, móveis e outros produtos foram recuperados dentro da chácara. Quatro homens foram detidos em flagrante por furto, entre eles o dono do imóvel. O menor também foi apreendido e liberado.